Queridos de São Paulo, não perca! Eu sou a cantora Bibiang. Sábado agora, dia 18, vai rolar uma das festas mais esperadas de São Paulo. A The Boy Club vai apresentar pra vocês, na Inferno Club, a festa Camaré Beat. Comigo e com um show imperdível. Das 4 da tarde às 10 da noite. Eu aguardo vocês. Um beijo, São Paulo!